Caralho! Avisa quem dói o Douro Branco perde o voto no D&D, parceiro. Parece que eu tô fora daqui a 10 anos. Tudo que a gente fez junto aqui, tudo que a gente construiu, tá tudo uma merda. Bota o pediu pra trás e vai ali, caca o barulho ali, vambora. Jora devagar isso aí, rapá. Isso é caro, hein? Olha o exemplo, se liga aí, ó, todo mundo. E se fosse polícia aqui, o morador? Tá vendo? Tá falando alto perto dele, o moleque não escuta. Ô filha da p***, tá de sacanagem? Como é que o Playboy vai parar aqui pra comprar psicomédia? Hein? E aí, Evandro, qual vai ser? Vai fechar grave pra uma? Não... Não... Não...